A cidade de Campo Alegre, no norte do estado, decretou situação de emergência depois da passagem de um tornado por lá. Sobre isso eu vou conversar agora com a prefeita da cidade, Alice Groskow. Alice, prefeita, boa tarde, bem-vinda ao SC Acontece. Eu sei que a senhora estava fazendo umas visitas aos locais mais atingidos por esse tornado, né? Boa tarde. Como é que está a situação agora, prefeita? Boa tarde, Cárcio. Prefeitamente. Estou lá visitando o nosso povo ali de Bateias de Baixo, né? Verificando, verificando a situação de todos. Com certeza foi um assustador, a situação que todos estão passando lá ainda, né? Foi uma situação bastante complicada. A gente está vendo as imagens aí agora, o que vai ser feito a partir de agora para auxiliar, para ajudar todas essas famílias aí que foram atingidas e também para reconstruir as partes da cidade que também foram bastante atingidas. Tá. Aqui em Campo Alegre, isso criou um fundo compensatório para os agricultores de Campo Alegre, né, Cárcio? Esse projeto já foi feito pela agricultura. Logo após, os granitos que tiveram, a nossa cidade, no final do ano, no final de ano, no final de ano, né? E aí, por segundo, a gente pode, na verdade, ajudar as turmas que podem, as turmas que tiveram cadastrar. Prefeita, desculpa, eu vou... Desculpa eu lhe interromper, eu estou te interrompendo, porque, infelizmente, a gente está com um probleminha no seu áudio. Então, não estou conseguindo lhe entender direito, eu sei que você tem tantas informações importantes para passar para a gente. Podemos combinar de voltar a nos falar amanhã e aí a gente tenta ver o que aconteceu com o áudio? A gente vai... Com certeza, até se aberta, para que a gente possa deixar as pessoas bem informadas a respeito do nosso município, que nesse momento está enfrentando uma grande dificuldade. Perfeito, obrigada, viu, prefeito? Bom, amanhã a gente vai contar novamente com a prefeita ao vivo aqui com a gente no SC Acontece, trazendo essas informações tão importantes lá sobre a situação de Campo Alegre. Muito obrigada. Depois do SC Acontece coladinho comigo, você sabe quem chega, né? A querida Fátima Guimarães. Oi, Fátima! Oi, Karen Fabiane, muito boa tarde. Boa tarde aos teus telespectadores, SC Acontece. Eu hoje vou destacar no nosso programa sobre os 98 anos da Sociedade Recreativa Mampituba, um clube no sul de Santa Catarina, que agrega valor, qualidade de vida a toda uma gente. E, claro, o reencontro das festividades, a Comenda Colibri, este evento que aconteceu no dia 21 de maio. Dê uma olhadinha em tudo o que vai acontecer, porque Paulo Ricardo veio com voz e violão. Eu espero a sua companhia a uma e meia da tarde, aqui na TVBV, depois do SC Acontece. Um beijo pra você. Beijo, Fátima! Vai ser incrível, imperdível o programa da Fátima Guimarães daqui a pouquinho. Olha, um corte no orçamento de 25 milhões de reais podem prejudicar o funcionamento da Universidade Federal de Santa Catarina. Por isso, eu vou voltar a conversar com a repórter Graziane Ubialli, que tem mais informações pra gente, né, Grazi? Boa tarde novamente. O que você tem de informações? Pois é, Karen. A explicação que a gente tem da administração da UFSC é de que esses recursos que estão bloqueados e podem ser cortados, eles são referentes ao pagamento de contas como água, luz, a questão do sistema de segurança, as bolsas de estudantes, até mesmo o financiamento aí do restaurante universitário também. Claro que sobre esse assunto, então, a gente vai conversar agora com o secretário de Planejamento e Orçamento da UFSC, o Fernando Richards, que tem, então, as informações pra esclarecer isso pra gente. Boa tarde, Fernando. A gente tem essa informação, então, a respeito de um possível corte, né, o bloqueio já está feito. O que que isso impacta na Universidade hoje? Certo. Esse bloqueio de 25 milhões, ele impacta diretamente as ações de custeio da Universidade, né? O custeio é utilizado pra fazer as manutenções do dia a dia e manter a estrutura em funcionamento. Então, contas, como você bem disse, de água, luz, a questão de vigilância, restaurante universitário, e os investimentos que a gente faz em manutenção da infraestrutura da Universidade, manutenção dos prédios, dos laboratórios, tudo isso fica comprometido com o bloqueio dessa magnitude, né, de 25 milhões. Então, as ações previstas pra esse momento, nós estamos suspendendo pra poder manter o essencial em funcionamento até que esse bloqueio seja revertido, ou então, se houver um corte definitivo, pra que a gente possa, então, readequar toda a estrutura da Universidade. Alguns anos já esses bloqueios vêm acontecendo junto à Universidade, né? Como é que a administração tá se virando pra manter a Universidade em funcionamento? Esse é, de fato, um grande problema, né? Com um corte como esse, dado o histórico, que desde 2019 o orçamento, ele vem sendo cortado ano após ano, nós já estávamos no nosso limite, todos os nossos contratos nós já vínhamos renegociando e já chegamos no mínimo possível, seja de limpeza, de vigilância. A própria manutenção da Universidade acabou ficando em segundo plano, em função dos cortes ao longo do tempo, só que quando chega agora mais uma notícia de um corte de 25 milhões, a situação fica, de fato, muito preocupante. Ou esse corte, esse bloqueio atual, ele é revertido, ou, de fato, no final do ano, em algumas contas a Universidade não vai ter condições de pagar e vamos ficar inadimplentes com alguns fornecedores, infelizmente, né? Isso pode impactar, de alguma forma, nos estudantes, especialmente aqueles que são bolsistas? Os estudantes na Universidade sempre têm priorizado. Então, primeiro nós fizemos os ajustes em outras contas pra deixar os estudantes sempre por útil. Então, se houver a necessidade e se esse bloqueio de 25 milhões não for revertido, infelizmente, algumas ações vão impactar diretamente os estudantes. Seja por meio do programa de estágios ou até o próprio restaurante universitário, que atende hoje, de forma ampla, toda a nossa comunidade, nós vamos ter que rever aí quais são as possibilidades pra fazer esse atendimento, né? Tá certo, obrigada pelas explicações, Fernando. A gente entrou em contato também com o Ministério da Economia pra entendermos, de fato, o que está acontecendo. O Ministério não confirma ainda esse bloqueio, disse que ainda não foi definido os bloqueios relacionados a quais instituições e também não confirma o valor. É claro que a gente segue acompanhando, até porque a Universidade Federal atende aí um público gigantesco, não só aqui de Santa Catarina, né? A gente tem estudantes de todos os cantos do Brasil, viu? Eu volto com você, Karen. Perfeito, é isso aí, Grazi. Obrigada, viu? Olha, policiais federais e civis prenderam ontem uma mulher no Aeroporto Internacional de Florianópolis depois de uma inspeção de rotina na bagagem. Os agentes encontraram oito quilos de maconha. A passageira iria embarcar para o nordeste do país e foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Proteção ao Turista dentro do aeroporto. A mulher foi autuada por tráfico interestadual de drogas. Servidores públicos de São José, na região da Grande Florianópolis, decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. Isso começou ontem. A categoria quer reposição salarial, entre outras reivindicações. A decisão foi tomada em assembleia realizada no Centro Multiuso. Os trabalhadores querem reposição das perdas salariais acumuladas desde 2020, reajuste no vale alimentação, contratação de concursados para preencher vagas abertas, carreira de pós-graduação para o magistério, aplicação do piso do magistério na carreira, implementação do piso dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias, compromisso do prefeito em implementar o piso salarial da enfermagem após a sanção da lei, eleição direta para diretores de escola e abono de faltas da greve de 2021. Depois da assembleia, os servidores foram à prefeitura e foram impedidos de entrar para entregar o ofício com as reivindicações. Houve confusão. Após diálogo, os servidores puderam entregar o documento. Em nota, a Prefeitura de São José reiterou disposição de diálogo com os servidores, o compromisso de aplicar a lei na imposição dos pisos salariais e se colocou à disposição para novas rodadas de negociação. Há um acidente nesta segunda-feira envolver o carro onde estava o deputado estadual Valdir Cobalquini, do MDB. Tudo aconteceu na BR-282, em Rancho Queimado, região da Grande Florianópolis. Valdir Cobalquini estava em um carro junto com um dos filhos dele, o assessor de imprensa e o motorista. Todos estão bem. O parlamentar divulgou um vídeo nas redes sociais em que falou sobre o acidente. Hoje nós sofremos um acidente de saída de pista. Felizmente, não teve nenhum ferimento. Estamos muito bem. Mas, mais uma vez, obrigado pela preocupação de vocês. Um grande abraço. Olha, o Papa Francisco nomeou um catarinense como novo cardeal da Igreja Católica. Dom Leonardo Steiner é o quinto nascido em Santa Catarina e também o primeiro cardeal da Amazônia brasileira. Leonardo nasceu na cidade de Forquilinha, no sul de Santa Catarina, e tomou posse como acerbispo na capital amazonense, em janeiro de 2020. E a gente encerra o SC Acontece por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Amanhã, meio-dia e cinquenta, estou aqui ao vivo te esperando. A gente vai encerrar, mas antes, imagens ao vivo da capital catarinense. Pode botar na tela a produção. Está aí, ó, nossas pontes. Pedro Ivo Campos e Colombo Sales, nesse momento, com movimentação tranquila. Vai passar por lá, vai com tudo. Então, está bem de boa, tá? A temperatura agora na capital é 14 graus. Está um friozinho, minha gente. Aliás, não só aqui, né? No estado inteiro. Obrigada por sua companhia. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.